Bem, mais uma vez, eu sou o Roberto Tavares, estou aqui com o meu xará, o Sr. Roberto, morador aqui da cidade de Andirá, do estado do Paraná. Eu vou estar passando aqui a palavra para ele, para ele estar falando um pouquinho da cidade, o que ele acha dessa cidade, se ele trocaria por outra cidade como Curitiba, ou uma cidade de São Paulo, né? Pode falar um pouquinho aí para eles, Sr. Roberto. Sim, eu sou morador daqui, já há 50 anos nasci nessa cidade, e é uma cidade boa, como você está vendo, uma cidade simples do norte do Paraná, está sendo assim, é uma cidade boa de morar, e respondendo a sua pergunta, eu não trocaria. A minha cidade, eu estou em uma capital, eu não aventuro de jeito nenhum, porque aqui é muito sossegado, tranquilo, você conhece todo mundo. É, eu percebi isso já conversando com as pessoas, né, que estão aqui ao redor, né? E o que eu observei também é a manutenção aqui, né, das praças. Eu vou em algumas praças de algumas cidades paulistas, olha, fica a desejar, viu? A igreja está bem cuidada, por isso que você sorveu o meu vídeo que eu fiz lá na cidade de Pirapora, a história do Bom Jesus, que é bem conhecida lá no estado de São Paulo, na cidade de Pirapora, a igreja está completamente, a gente pode dizer assim, acabada. Então, quando a gente vê, a gente fica feliz, né? Então, aqui, a administração pública, a prefeita, ela foi reeleita, e como você disse, que é bem cuidada, é uma prefeita bem preocupada com o cidadão, com vocês, né? Ela está preocupada com o funcionalismo e com a população em geral, com o patrimônio público. Bem cuidada, então, é isso. Aqui é uma cidade bem tranquila e na qual eu gosto muito daqui. E não tem pretensão de criar raiz em outro lugar, não. Ah, muito bom ouvir isso, porque geralmente, igual agora, eu estava em Ourinhos, né? Que eu tomei de Ourinhos, né? Aí as pessoas falam, ah, aqui não tem nada. A gente tem que mudar essa percepção, porque a gente tem que valorizar o espaço que a gente mora, né? Com certeza. O nosso teto, sempre cobrar o executivo municipal para estar melhorando, né? Na prestação de serviços como saúde, zeladoria da cidade, enfim, entre outras situações aí, outros atributos. Roberto, obrigado. Que isso, amigo. Manda um abraço aí para a galera aí. Falou, ó. Beleza. Tamo junto, senhor.